Aí foi regressa Tentarão me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A gloria em mim Eu não vou aguentar Eu vou ser de Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me dividir Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu sou o amor de Deus na cruz Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me dividir Eu sou o amor de Deus na cruz 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 Eu sou o amor de Deus Eu sou o amor de Deus na cruz 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 Mas eu sou o amor Nada vai deparnar O amor é o fim Eu sou o amor de Deus na cruz Eu sou o amor de Deus na cruz Meu amor de Deus na cruz Desesperado estou Fascinado estou Incansável sou Quanto mais te tenho em mim Mais quero provar do teu amor Do teu amor Se o amor de muitos esfriar A chama do meu não se apagará E permanecerá Pra sempre Se o amor de muitos esfriar A chama do meu não se apagará E permanecerá Pra sempre Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus O nome não se apagará Minha senha não se apagará Se o mundo acostumou Desesperado estou Fascinado estou Quanto mais te tenho em mim Mais quero provar do teu amor Do teu amor Se o amor de muitos esfriar A chama do meu não se apagará A chama do meu não se apagará E permanecerá Pra sempre Se o amor de muitos esfriar A chama do meu não se apagará E permanecerá Pra sempre O meu não se apagará Com o meu não se apagará Aleluia a Deus A chama do meu não se apagará O amor de mortes é frial A chama do meu não se apagará E permanecerá pra esse O amor de mortes é frial A chama do meu não se apagará E permanecerá pra esse O fogo haverá Onde não deixe o andar Não se apagará O fogo haverá O fogo haverá Onde não deixe o andar Não se apagará O amor de mortes é frial A chama do meu não se apagará E permanecerá E permanecerá pra esse O amor de mortes é frial A chama do meu não se apagará E permanecerá pra esse O amor de mortes é frial O amor de mortes é frial O amor de mortes é frial E permanecerá pra esse Gruncomando Depende A chama do meu não se apagará E permanecerá pra esse